Fala galera do YouTube, JP aqui com vocês pessoal trazendo mais um episódio de Crash Bandicoot 4 It's About Time Só que antes da gente começar, se você é novo aqui no canal peço que se inscreva, deixa o seu like no vídeo que isso é muito importante Ativa o sininho para receber todas as notificações e compartilha com seus amigos nas redes sociais Então sem mais enrolação, bora para a intro Bom pessoal, vamos lá, fase urso pular Será que é uma daquelas fases que você sai montado no ursinho, que nem o clássico? Vamos ver né Eu já vi que não é, tem uns degraus ali Bom, vamos ver como é A princípio não parece ser uma fase tão difícil Pronto Ih, tem esquiadores Vamos lá, com calma Aí Não está sendo uma fase assim tão desafiadora né Mas eu estou só no começo, então não dá para dizer muita coisa Eu não cheguei nem no checkpoint, olha o checkpoint já ali na frente na real Primeiro checkpoint Vamos lá Vamos lá Aí Deixa eu pegar logo essas caixas que tem aqui Pronto Pronto Hum Tá, tem uma caixinha ali no meio Vamos direto nela Nossa não Dei dois pulos sem querer Ah Vai ficar aqui em cima da caixa que está susto Liberou a caixa da máscara ali na frente Beleza Aí Consegui Consegui Hum Aqui já tem uns dronezinhos Toma Pegar logo o checkpoint Agora eu vou ver o que era aquilo ali Acho que é o bônus Eita não Não era o bônus Não, mas tudo bem Achei que fosse o bônus Mas ali era do coisa Do diamante Pronto Vamos embora Ae Consegui a máscara Nossa Não deu É três o pulo O único checkpoint é um pouco embaixo ainda Poderiam ter colocado um checkpoint mais perto Mas não é tão difícil de passar Ah não Droga Se eu tivesse ido mais rápido eu tinha conseguido Bora lá Pera aí Pera aí Vamos lá Vamos lá Ae Consegui Calma Ae Consegui Nossa senhora Aqui não é o caminho Não tem como Tem pelo menos umas oito caixas de nitro ali E não tem como passar por cima de tudinho Acho que é pra larcar Pera aí Deixa eu descer mais aqui Não O caminho não é por aqui não Eita Droga Pulei cedo demais Pra onde é o caminho então ali Fiquei no meio sem saída basicamente Verão Que Pera aí Pera aí Vamos lá. Pronto, é. Cara, não tem outro caminho aqui, não é possível. Vou tentar aqui, mas vou morrer. Não tem não, não tem caminho não. E agora? Não, tem que ter outro caminho aqui, não é possível. Descer aqui pra ver. Ah, aqui foi por onde eu vim. É, agora sinceramente eu não sei. Ah, não tem, não tem como eu passar por ali. Tem que ter alguma coisa. Eu tô errando em alguma coisa aqui, eu não tô sabendo onde é o caminho. Essa caixa explode aqui, mas não tem saída pra esse lado. Tchau. Pronto aqui É, o certo seria por aqui Só que eu não tô Quer dizer, eu acho que o certo é por aqui Mas com esse monte de caixa de nitro fica difícil Pausar o tempo não resolve Ué Não dá Não tem caminho por ali Bom pessoal, eu vou fazer um pequeno corte aqui E volto quando eu descobrir qual é o caminho dessa fase Porque eu tô perdido Até já Voltei aqui Não sei se vou conseguir Mas com a máscara acho que talvez eu consiga Peguei a máscara na caixinha ali E vamos lá Aê Curiosamente Eu não perdi a máscara Eu não entendi essa agora Não sei se foi bug Mas enfim Vamos seguir o jogo, né E porra Tem algo de muito errado Acho que tem alguma caixa ali que é falsa Não é possível Tá tudo explodindo Oxe Eu tava perdido ali Eu morri um bocado de vez Que saudade eu senti Tá, tem que seguir o doutor Vem cá doutor Você vai me explicar o porquê A máscara não foi afetada pelo nitro Eu não entendi Era pra eu ter perdido a máscara na primeira explosão Mas tudo bem O desgraçado Volta aqui Parece um bigode velho que ele botou Ah, vamos lá Bom, cheguei no final da fase Depois de um sacrifício triste Pra descobrir o porquê da nitroglicerina Não tava explodindo com a máscara Mas tudo bem Bom, vamos lá Vamos seguir adiante aqui Porque foi Estranho agora Ah, agora tem uma fase aqui Por isso Ela deve explicar o porquê Vamos lá Construindo pontes Partiu Vamos ver aqui Da qual é essa fase aqui Pronto Até que a fase dela não é tão complicada Pronto Pronto Prontinho Pronto 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 Aí, consegui Eita Aí, consegui Opa Passei Bom, vamos lá Tem que tomar cuidado São três pulos Pelo que eu tô vendo aqui Nossa Quase Perdi a Perdi a máscara Na real Tome Mas tá bom Consegui Ah, tá Ela que mexe As nitroglicerina Ah, mas mesmo assim Eu preciso da máscara Aqui Não tem a máscara aqui não Atrás Pra pegar Sem a máscara Fica complicado Ah, tô ligado Quando você pula Quando você pula Quando você pula na nitroglicerina Protegido pela Pela máscarazinha Você não toma dano Mas tem que pular bem Cantinho Bom, levamos nós de novo Atrás do doutor Agora eu entendi O porquê que eu passei Na nitroglicerina E não explodi Ah, que saudade Eu senti Ah, que saudade Nossa Não pulei A primeira vez Eu passei Eu passei numa boa E agora Eu esqueci de pular Vem aqui doutor Eita Não pego Isso que dá Tentar pegar Todas as caixas Do cenário Mas vamos lá Tentar pegar Que tal essa? Tô me divertindo, dá pra ver? Nossa, não é que eu consegui pegar as caixas tudinho. A persistência leva à perfeição. Mas só que eu não tinha pego na parte anterior da fase, foi só pra testar. Bom, vamos lá. Agora sabemos que quem mexe aquelas nitroglicerina é a tauna. E que a máscara tem uma certa proteção contra uma explosão da nitroglicerina. Bom, eu vou encerrar o vídeo por aqui. No próximo a gente continua. Meu muito obrigado a todos. Tchau, tchau e até a próxima. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.